Oi, eu sou o Kaká e olha só galera, finalmente o cantinho gamer é pronto Calma, 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 peraí, não tá totalmente pronto Seguinte, essa aqui é só a primeira etapa, na verdade nunca vai ter a versão final do quartinho gamer Porque eu sempre vou tá modificando algumas coisas, fazendo algumas coisas, comprando algumas coisas, vendendo algumas coisas Então ele é sempre um mutante e toda vez que mudar alguma coisa interessante eu vou mostrar pra vocês, tá? Então acompanha aí os detalhes Então galera, olha só, aquilo que eu já mostrei pra vocês aqui, caderninho de ideia, porta-trecos e coisas O notebook eu botei aqui nesta área, onde eu botei o mouse aqui e a mesa gráfica também uso aqui Essa área eu deixei livre, tô só fazendo um apanhado geral e rápido, só pra quem não viu os primeiros vídeos E aqui uma das coisas novas é o seguinte, essa prateleira aqui, eu vou falar onde comprei e tudo, né? Não é nada de patrocínio, nem nada, mas é só pra vocês saberem, porque nos comentários eu vi que vocês estavam querendo saber Eu comprei essa prateleira aqui, ó, de 20cm há muito tempo na Tokstok E apesar de ser uma loja cara, esse item aqui foi barato, eu acho que foi tipo 10 reais uma prateleira dessa, não foi nada caro E aqui ela já vem com essa mão francesa, esse T aqui, esse triângulo, né? Por que eu falei T? Nada a ver Esse triângulo é chamado de mão francesa, tá? E aqui tem dois parafusos Eu não vou ensinar vocês a furar a parede, porque se vocês são crianças, vocês não podem mexer nesse tipo de máquina Mas se você for um adulto, você sabe como fazer furo Uma dica que eu vou dar é o seguinte, quando você quer fazer um furo, por exemplo, você vai fazer um furo aqui É você colocar um saco plástico com fita crepe embaixo do furo, tá? Que nem como eu vou mostrar aqui, ó A gente faz um furo aqui Aí o que acontece? Ele cai o pó todo direto nesse saco Então 90% do pó que ia espalhar pela casa inteira ou até cair no notebook Você coloca aqui para dentro, tá? 10% vai ser o que vai voar, porque a máquina gira um motor e esse motor movimenta o ar que joga a poeira para o alto Então, mesmo fazendo esse furo assim, por exemplo, eu não precisei tirar nada daqui Mas o que eu fiz foi colocar um pano aqui em cima do notebook só para evitar esses 10% de cair, tá? Então eu coloquei meus itenzinhos pequenos de decoração aqui em cima O PSP que eu ganhei e botei aqui, esse aqui já é antigo já O controle do Xbox, porque esse aqui é o que eu uso meio que diretamente aqui já no computador e tal É claro que eu jogo o Xbox lá na sala, mas eu pretendo comprar um acessóriozinho para jogar com o controle no computador E aqui os outros itens que eu passei para cá Estava lá na sala guardado, escondido Então eu botei aqui que eu achei que ficou bonito e legal E esse baú aqui é funcional, tá? Então dá para usar ele para guardar algum cacareco ou esconder alguma coisa Aqui a gente tem o nosso quadro, que eu ensinei no passo a passo Que eu ensinei, na verdade, isso Vai estar em algum vídeo aí, ou antes ou depois desse Eu não tenho certeza se eu upei antes ou depois Se eu upei antes, eu vou colocar o link aqui para vocês, tá? Eu ensino a fazer esse quadro Então quem não viu o vídeo, vai lá nos meus vídeos que você consegue fazer esse quadro para ter na sua casa E aqui os outros toy arts Que eu já deixei tudo aqui bonitinho e tal E aqui a minha área de trabalho Já onde eu vou trabalhar com o meu aerógrafo E fazer o meu trabalho aqui de artesanato Que para mim, como o meu trabalho envolve isso, eu preciso dessa área Já para você talvez não faça a diferença Tá bom? Então é o galheiro É o galheiro, olha só É o meu falar Então galera, eu agradeço a atenção de vocês aí Se gostaram do vídeo, cliquem no gostei Adicionem os favoritos Que é uma grande ajuda que vocês dão aí para o Kaká, tá? Um grande abraço e até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança Transcrição e Legendas por Querida Criança